Buenas moçada, muito prazer, eu sou o Jonatas Rocha e esse é o canal Genética Crioula. Então como vocês viram né moçada, no vídeo de hoje a gente vai falar de um baita de um cavalo, um grande padrijo aí, um cavalo jovem, mas já vem ganhando espaço dentro da raça crioula, é o básico veneno. Mas antes do vídeo, o quebra-costela de hoje então vai duplo, quero mandar um quebra-costela para duas pessoas aqui, um quebra-costela para uma pessoa, uma figura muito especial aqui né, para o nosso canal Genética Crioula. Tive o prazer aí de ver um vídeo dele até assistindo ao canal né, que é o Joaquim, Joaquim ele tem um ano e meio de idade moçada e já assiste aí o nosso canal, o filho do Rafael, o neto do Seudinho, então muito obrigado aí a todos vocês aí por assistir. ao nosso canal e principalmente ao Joaquim, tá bueno? E o outro quebra-costela moçada vai para outro inscrito nosso, que é o Carlos da cidade de Araranguá de Santa Catarina. Então meu amigo Carlos, muito obrigado, seja bem-vindo ao canal Genética Crioula aí e qualquer dúvida, qualquer sugestão é só deixar nos comentários, tá bom meu amigo? Então moçada, vamos assistir esse vídeo que tá muito bueno. Então moçada, o básico Veneno né, ele é um cavalo aí que ele vem se firmando né, como um dos grandes pais da raça crioula e também como um dos melhores filhos aí do BT Lucerro. O básico Veneno, moçada, ele também é um cavalo aí que foi comprovado né, em pistas morfológicas, ele foi reservado de grande campeão da Expo Inter. E moçada, na Expo Inter de 2022 né, no ano passado aí, o básico Veneno é um cavalo que teve o maior número de filhos na morfologia né, com um total aí de 15 filhos na morfologia da Expo Inter 2022. Então é aquilo que eu falei lá no começo né moçada, é um cavalo jovem, mas ele já vem garantindo né, o seu espaço aí dentro da raça crioula, então acho que tá mais que provado né, são 15 filhos, isso é pra um cavalo jovem, é um número bem expressivo. Então moçada, o básico Veneno nasceu aí no dia 5 de janeiro de 2013, na cabanha Basca, na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e seu criador é Mariana, Franco, Telecheia e filhos. O Veneno confirmou aí no dia 6 de junho de 2015, com as medidas aí de 1,40 de altura, 1,77 de tórax e 20 centímetros de canela. E ele é filho então aí do BT Lucero, na Basca Rosa Mosqueta. Moçada, o histórico de premiação do Veneno, vamos dar uma olhada então né. Então aí moçada, ele foi campeão potranco menor na Expo Inter de 2015, reservado de grande campeão na Expo Inter também de 2015. Então como vocês podem ver moçada, esses títulos dele é todos né, de 2015. Então como ele é de 2013 né, então ele tinha por volta de dois anos, dois anos e pouco aí né, quando ele ganhou esses títulos. E o Veneno né, moçada, ele é um cavalo aí que as pessoas né, na verdade até, inclusive eu me coloco também, a gente gostaria de ver né, talvez aí, o Veneno voltar as pistas, porque vocês viram, ele era muito novo ainda, ele era um potranco né, basicamente. E ele já foi um cavalo com títulos importantes né, que nem reservado de grande campeão na Expo Inter, não é um título para qualquer animal. E na nossa opinião né moçada, a gente acha que ele está até mais bonito hoje né, do que quando ele ganhou, foi reservado aí, quando ele correu então a morfologia aí na Expo Inter. Com certeza poderia aí, fácil né, ser grande campeão aí da Expo Inter né, quem sabe de uma FIC também, porque realmente o cavalo se fez um cavalo muito bonito né. Ele era um potranco muito bonito quando ganhou, mas ele se fez um cavalo muito bonito né, até mais bonito do que quando ele ganhou. Quem sabe a gente vê o Basco Veneno aí retornando né, as pistas. Então moçada, agora a gente vai fazer aquele comentário né, sobre a morfologia desse cavalo, que não temos nem muito o que falar, o cavalo é lindo, todo mundo sabe né. Mas vamos ressaltar aqui né, as qualidades aí do Basco Veneno. Então moçada, ele é um cavalo aí muito moderno tá, muito moderno mesmo, muito expressivo também. Ele tem uma cabeça bonita também né, uma cabeça expressiva né, bem raçuda né. Isso aí é muito bom, muito importante. Outra coisa moçada, quando a gente, fazendo as pesquisas né, pra trazer aqui, pra ver o que a gente podia falar do Basco Veneno né, pesquisando e vendo, a gente viu algumas entrevistas aí, lá da Basca, onde o pessoal já comentava né, já falava aí, que ele sempre foi, desde portranco, desde novinho mesmo, sempre foi um cavalo muito expressivo. Sempre foi um cavalo, um potranco né, muito entonado assim, um potranco muito com aquela presença de dominante né. Então é uma coisa bem marcada nele né, que isso também vem lá do Lucerro também. O Lucerro tinha uma presença muito imponente, muito marcante né. E isso aí, realmente essa expressão de padrijo, isso aí faz com que o cavalo se torne um, é, ele já, no caso o Basco Veneno né, e isso eu uso também como exemplo aí o Lucerro. Mas tem outros cavalos também, que a gente já falou aqui, que também tem essa presença, mas isso vem lá do Lucerro. Então o cavalo, quando ele tem essa imponência, essa presença bem marcante, isso torna o cavalo ainda mais bonito né. Então, é, tem diferença né, tu vê um animal bem expressivo né, do que um animal mais, 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 mais na dele, mais, mais, mais sossegado né, mais devagar um pouco. E isso realmente deixou, deixa né, o Basco Veneno ainda mais bonito né. Essa, essa expressão dele, muito bem marcada. É, outra coisa moçada, ele tem uma frente né, muito boa né, e essa frente dele, define muito bem, aquilo que a raça crioula vem buscando né, aquilo que a raça crioula busca né. O que que a raça crioula busca numa frente né. Uma frente lançada, bem encaixada no peito, né, uma frente leve. Então, o Veneno, ele consegue, é, trazer basicamente, tudo, tudo que o estandar da raça busca né. Ele representa muito bem isso aí, é um cavalo que fácil, fácil mesmo, facilmente ele consegue, é, descrever o estandar racial. É um cavalo perfeito né, muito lindo mesmo. É, uma paleta bem angulada também, uma linha de cima firme, uma garupa estendida. É, um ângulo né, na verdade, de garupa também muito bom. É, um posterior forte, é um cavalo, é, profundo né, um cavalo, pra quem não sabe, o termo profundo, um cavalo costeludo, que é a mesma coisa né, que é aquele cavalo com uma boa profundidade de tórax. Então, existe, outros, outros, outras formas né, da gente descrever um cavalo de boa profundidade de tórax. Tem gente que chama, um cavalo costeludo, tem gente que chama de cavalo profundo, mas são todas as, todas querem dizer a mesma coisa, tá vendo? É, também ele tem um posterior, é, forte né, eu acho que eu já tinha falado, posterior forte, uma excelente cerda né, principalmente de cola. Então, ele é um cavalo muito bonito, aí, realmente, ele representa muito bem aquilo que a raça crioula vem buscando. Eu acho que o básico veneno se enquadra muito bem. Então, o básico veneno, o Mossadet tem um total de 191 filhos até o momento, e filhos premiados até o momento são 57. A gente vai, é, não tem como falar dos 57 né, porque são realmente um número bem expressivo, mas a gente vai, é, falar alguns aqui, como a gente sempre faz né, que eu acho né, que eu e meu irmão achamos que representa muito bem né, essa descendência de filhos aí, do básico veneno. Então, o primeiro é o Nocheiro da Tamanca, três vezes finalista da Expo Inter, 2019, 2022 e 2021. Basca Eva, duas vezes finalista da Expo Inter, 2020 e 2021. Quebranto do Rio das Pedras, duas vezes finalista da Expo Inter, 2021 e 2022. Basca Gisele, quarta melhor fêmea na Expo Inter de 2022. Fique 2023, ela foi reservada campeã égua menor. Zamorando do Liscano TE, quarto melhor potranco maior na Expo Inter de 2022. E já está passaporteado então aí, para Expo Inter de 2023. Então agora a gente vai fazer o comentário morfológico sobre a produção do básico veneno. Então, são animais aí de uma estrutura muito boa, né? De uma frente leve, animais bem expressivos e também de boas angulações, né? Boa garupa. São animais também aí de boa cerda, né? De muito boa expressão, expressão racial, né? Um selo racial, né? Moçada, muito bom. E outra coisa, né? Moçada, às vezes aí as pessoas associam, né? Um bom selo racial com a cerda, né? Enquanto, na verdade, ele não precisa, na verdade, ter tanta cerda assim para ter selo racial. Um exemplo, né? Um exemplo disso é a produção do veneno, tá? Embora eles tenham muita cerda, tá? Eles também têm outros atributos aí que fazem deles animais de bom selo racial. Como, por exemplo, tá moçada? Uma cabeça bonita, típica da raça crioula. Uma cabeça triangular, uma cabeça ganachuda, né? Com boas ganachas, orelhas pequenas, até a posição dos olhos ali. Se vocês forem estudar um pouco mais sobre a raça, vocês vão ver que tem uma questão ali que é a posição dos olhos, enfim. Eles têm uma cabeça típica da raça crioula, né? Muito típica. Outra coisa também, moçada, eles têm também um corpo bem crioulo, né? Aí já entra a questão de pescoço, né? Cabeça, que eu já tinha falado também. Então, isso faz com que tu olhe pra eles, tu olhe pra esse cavalo e identifique, né? Que ele é um crioulo. Tu olhando pra ele, tu já vai identificar. Bom, esse cavalo é da raça crioula. Então, moçada, agora a gente vai dar uma olhada aí na quinta geração, né? Do básico veneno. Então, vocês acompanhem com nós aí. Então, moçada, o básico veneno, né? Ele é filho aí do BT Lucero. Esse dispensa apresentações, né? Que é orneiro na BT Pampiana, que é aniversário, que é fusarca, que é sorro campeiro. Então, esse é o sangue do BT Lucero, né? O pai do básico veneno. A mãe do veneno, então, é a básica Rosa Mosqueta, que ela é filha aí do BT Aragano, que é campeiro, é beijaco, tem orneiro novamente, né? Tem também aí o impulso de pai passo, que é trangol piu piu. E lá embaixo, né? Arrematando, então, a quinta geração dele, nós temos aí o lá invernado, aí um comendeiro primeiro. Então, o veneno, né? Ele é um cavalo aí que segue uma linha materna muito boa, né? Uma linha que a BT usou, né? E tem seleção que a BT fez ainda mais pra trás ainda, né? Então, ele segue aí uma linha, né? Então, moçada, o veneno, ele é um cavalo aí muito bem alicerciado, né? Maternamente, tá? Um cavalo com uma base materna, uma linha materna muito boa, muito forte, muito expressiva. Então, já é de se esperar, moçada, que esse número grande de filhos aí que ele tem, né? Que é um... A gente viu ali. Ele é um cavalo jovem. Quem pesquisa, quem gosta da raça, deve ter visto. Que nós já vimos, então, grandes cavalos, tá? Que se tem na raça e que não tem os 57 filhos premiados que o veneno tem. E pra um cavalo jovem, tá? Isso é um número bem expressivo, tá? E certamente ele vai ser registro de mérito aí dentro de poucos anos, aí, sem dúvida, o básico veneno vai ser registro de mérito. Talvez dentro de pouco tempo mesmo, né, moçada? Do jeito que ele vem apresentando seus filhos, colocando filhos, filhos e filhas, né? Quando eu falo filhos, é no geral, né? Botando dentro da Expo Inter aí, como a gente viu, né? Em 2022 ele teve 15. Então, realmente, é um cavalo que vai virar registro de mérito muito jovem e dentro de pouco tempo. Moçada, netos premiados são cinco, né? Mas a gente vai falar apenas um aqui. Mas, sem dúvida, esse que a gente vai falar representa muito bem essa descendência de netos aí do básico veneno. que é o Sombrio JB de Palermo. Ele é reservado de grande campeão do passaporte de pato branco do ano de 2023. Então, moçada, como eu vinha falando, né, o veneno, né, ele é um cavalo jovem, né? Eu falei, acho que, o vídeo todo aí que ele é um cavalo jovem e, realmente, ele tá com 10 anos de idade, né? É um cavalo muito jovem mesmo. Ele é de 2013 pra 2023, são 10 anos de idade e hoje, né, moçada, ele é um cavalo cotado, né? Então, ele é de propriedade aí da parceria básico-veneno. Então, moçada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Sem dúvida, o básico-veneno é um grande cavalo aí e estará, né, dentro do livro, né, do registro de mérito aí da raça crioula dentro de pouco tempo, né? Não tenho dúvida disso. Moçada, na próxima semana, né, na próxima sexta-feira aí, a gente vai falar de um outro grande padrige que é o BT Fiador, mas isso vai ficar pra semana que vem, né, moçada? Moçada, eu quero agradecer demais aqui, né, a todas as pessoas que estão fazendo parte aí, né, membros do canal Genética Crioula. Se tu não sabia, né, ou não viu ainda, agora a gente tem a aba Membros, né, então tu pode, assim que tu entra no nosso canal, tu vai ver à direita ali, né, escrito Seja Membro. Então, se tu quiser virar membro do canal Genética Crioula, é um valor bem baixo, né, um valor de R$4,99 por mês pra te ser membro do canal, pra te ajudar o canal, né, Genética Crioula. Mas tu não vai apenas ajudar o canal, né, tu também, assim que tu preencher ali o que precisa, né, isso é do YouTube, né, tu vai ter que preencher ali, assim que tu preencher, tudo certinho, né, tu vai ser membro, já automaticamente vai vai um link pra ti, pra ti entrar num grupo de WhatsApp, né, aonde está eu, meu irmão, e os demais membros, né, a gente está num grupo de WhatsApp ali, a gente pode conversar, enfim, é um grupo bem, bem grupo de WhatsApp mesmo, né, a hora que quiser conversar com nós aí, estaremos às ordens, né, e também pra quem for membro, né, mas aí só pra quem for membro, vai estar concorrendo aí uma cobertura do nosso padrijo lá da cabanha do meu pai, que é o VV Donário. Ah, inclusive também, moçada, não sei se todos estão sabendo, mas a gente vai dar início aí a um treinamento, né, vamos começar a preparar o VV Donário, então pra Expo Inter 2024, né, VV Donário rumo à Expo Inter, então esse passo a passo, esse preparo, a gente vai documentar ele passo a passo, né, o cavalo desde o primeiro dia ali que a gente começar a trabalhar ele, desde a alimentação, a quantia de alimentação, a suplementação, todas as, aquilo que a gente sabe, né, tudo que é técnica, tudo que é exercício, ah, exercício pra garupa, exercício pra amplitude de peito, então tudo, tudo que a gente souber, né, a gente vai passar pra vocês, tudo isso vai ser documentado numa série que a gente vai fazer aí, que é VV Donário rumo à Expo Inter 2024, e espero que vocês gostem também. Então, meus amigos, pra quem for membro também, vai estar concorrendo no final do ano a cobertura do VV Donário, e a quem tá inscrito no nosso canal também, meu, muito obrigado, se tu não é inscrito ainda, ativa o sincerro, né, te inscreve primeiro, eu já atropelei aqui, né, te inscreve primeiro, ativa o sincerro, e deixem o like, isso aí ajuda bastante o canal Genética Crioula aqui. Tá bom, moçada? Pra quem não segue nós também lá no Instagram, né, também no TikTok, mas a Genética Crioula, até no TikTok, mas não é com dancinha, não é com nada disso, né, Tchê? Entrem lá pra vocês verem, né, entrem lá que vocês vão ver o que que é, mas são postagens também diárias aí, a gente tá começando a postar de novo, a gente já tinha iniciado o TikTok, deu uma segurada, e agora a gente voltou a postar de novo, e agora a gente não vai parar. Então, pra quem não conhece a gente em outras redes sociais, então, comecem a seguir nós pelo TikTok também, e pelo Instagram. Tá bueno, moçada? Então, o patrão velho lá de cima nos permite estar junto mais uma vez semana que vem, um forte quebra-costela, um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus, e até semana que vem, moçada! Tchê?